Tenho aqui comigo aquele que é o carro com câmbio automático mais barato do Brasil. Eu estou falando aqui do Toyota Etios com motor 1.3. Não é porque é o carro automático mais barato do Brasil que ele é peladão, muito pelo contrário. Esse carro aqui surpreende nos itens de equipamentos, de segurança, de conforto. Para você ter uma ideia, esse carro aqui desde essa versão de entrada, essa versão mais simples, ele já vem com controles de estabilidade e tração. Pois é, itens importantes que ainda nem são obrigatórios. Além disso, esse carro tem direção elétrica, ele tem ar-condicionado, ele tem vidro elétrico nas quatro portas, travas elétricas com controle na chave, retrovisores elétricos, regulagem de altura do volante e do banco do motorista e também computador de bordo. A atenção com os equipamentos de segurança não param por aí. O Etios tem apoio de cabeça e cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes. Só ficaram faltando mesmo mais quatro airbags, os dois laterais e os dois de cortina. O Etios só tem os dois frontais que são obrigatórios. O motor recebeu várias melhorias, hoje ele tem duplo comando de válvulas com variador de fase, tanto na admissão quanto no escape. E esse 1.3, ele vai lá para os 98 cavalos. Ele é mais forte do que os antigos motores 1.5 do Etios. E esse aqui que é o painel polêmico do Etios. Polêmico porque ele fica aqui nesta região central. Mas olha, a maior crítica que tinha nos primeiros Etios até 2016, era um painel analógico. E esse painel analógico, ele de fato era de difícil leitura. Esse aqui não. Esse aqui, meu amigo, o velocímetro, ele está aqui no campo de visão do motorista, assim como se ele estivesse aqui no meio do painel. Vocês estão vendo aqui a minha visão. Fica até muito fácil. Você está dirigindo aqui, olhando o que está à frente do para-brisa. E o velocímetro está bem aqui no campo da visão. Tem uma coisa aqui, que é o que vocês estão vendo, a ausência do rádio. Isso aqui que é o maior pênalti do Etios. Eu acho que a Toyota deve ter, bom, equipou bem o carro. Colocou aí também, como eu falei, até o controle de estabilidade e tração. Ela falou, pô, a gente precisa deixar, fazer alguma coisa que as pessoas vejam que esse carro, ele é de entrada. Então vamos tirar o rádio. Eu solicitei esse carro para a Toyota porque eu queria, tinha curiosidade para conhecer este motor 1.3 com o câmbio automático. Ele só tem quatro marchas, o que para muitos é um grande problema. Mas olha, eu convido você a dirigir o carro. Eu tenho certeza que você não vai sentir falta de mais marchas. Este câmbio aqui está muito bem casado com o motor. Faz com que, permite que o Etios tenha um desempenho muito bom e um consumo de combustível também muito bom. Estou aqui com o odômetro marcando 1.071 quilômetros. 1.071 quilômetros que eu rodei com o carro nestes sete dias. Eu fiz uma média de 15 quilômetros por litro com álcool. É um conjunto de motor e câmbio que vai ser amigo do seu bolso. De fato, você não vai lembrar que esse câmbio só tem quatro marchas. Ele só fica um pouquinho indeciso, assim, quando você vai pegar uma ladeira, entra numa ladeira, assim, se ele está em terceira, ele vai manter a terceira. Ou você vai ter que pisar a fundo para ele puxar ali a segunda. Ou você vai ter que mudar na própria alavanca. Não é que ele tenha as trocas manuais, mas você tem como jogar do drive para a terceira marcha, para a segunda marcha, ou para a primeira marcha, que é a letra L. Este câmbio era o mesmo do Toyota Corolla. Os mais antigos, né? Antes de ter o câmbio CVT. É um câmbio muito bom, meus amigos. Você não vai ter problema com esse câmbio aqui neste carro. A Toyota mandou muito bem no acerto de suspensão do Etios. É impressionante como esse carro é confortável. Ele passa pela buraqueira aqui dessas ruas, sem tomar conhecimento. É isso, meus amigos. Grande abraço aí para todos vocês e até a próxima.